Trintena de São José, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó amabilíssimo Patriarca São José, desde o abismo da minha pequenez e miséria, contemplo-vos com emoção e alegria da minha alma em vosso trono do céu, como glória e gozo dos bem-aventurados, mas também como Pai dos órfãos na terra, consolador dos tristes, amparo dos desvalidos, auxiliador dos anjos e santos, diante do trono de Deus, de vosso Jesus e de vossa santa esposa. Por isso, eu, pobre desvalido, triste e necessitado, a vós dirijo hoje e sempre minhas lágrimas e penas, minhas súplicas e clamores da alma, meus arrependimentos e minhas esperanças, e especialmente hoje, trago-vos diante do vosso altar e da vossa imagem, uma pena que consoleis, um mal que remedieis, uma desgraça que impeçais, uma necessidade que socorrais, uma graça que obtenhais para mim e para meus seres queridos, e para comover-vos e obrigar-vos a ouvir-me e obter-me estas graças, vou-las pedirei e demandarei durante trinta dias contínuos, em reverência aos trinta anos que vivestes na terra com Jesus e Maria, e o farei urgente e confiantemente, invocando todos os títulos que tendes, para compadecer-vos de mim e de todos os motivos que tenho, para esperar, que não dilatareis ao ouvir minha súplica e remediar minha necessidade, sendo tão certa a minha fé em vossa bondade e poder, que ao senti-la vos sentireis também obrigado a obter-me e dar-me ainda mais do que vos peço e desejo. Peço-vos pela bondade divina, que obrigou ao Verbo Eterno a encarnar-se e a nascer na pobre natureza humana, como Filho de Deus, Deus Homem e Deus dos Homens. Suplico-vos por vossa ansiedade imensa, ao sentir-vos obrigado a abandonar a vossa santa esposa. Rogo-vos por vossa resignação dolorosíssima, para buscar um estábulo e um presépio para palácio e manjedoura de Deus, nascido entre os homens. Imploro-vos pela dolorosa e humilhante circuncisão de vosso Jesus e pelo santo, glorioso e dulcíssimo nome que lhe impusestes por ordem do Pai Celeste. Demando-vos por vosso sobressalto, ao ouvir do anjo a morte decretada contra vosso Filho Deus, por vossa obedientíssima fuga ao Egito, pelas penas e perigos do caminho, pela pobreza extrema do desterro e por vossas ansiedades ao voltar do Egito a Nazaré. Peço-vos por vossa aflição dolorosíssima de três dias ao perder vosso Filho e por vossa consolação suavíssima ao encontrá-lo no templo. Por vossa felicidade inefável dos trinta anos que tivestes em Nazaré com Jesus e Maria, sujeitos à vossa autoridade e providência, rogo-vos e espero pelo heróico sacrifício com que oferecestes a vítima de vosso Jesus ao Deus Eterno, para a cruz e para a morte, pelos nossos pecados e a nossa redenção. Demando-vos pela dolorosa previsão que faziais todos os dias ao contemplar aquelas mãos infantis perfuradas depois na cruz por pregos agudos, aquela cabeça que se reclinava dulcíssimamente sobre vosso peito, coroada de espinhos, aquele divino corpo que apertáveis contra o vosso coração, despido ensanguentado e estendido sobre os braços da cruz, naquele último momento em que ouvieis expirar e morrer. Peço-vos por vossa dulcíssima passagem desta vida nos braços de Jesus e Maria, a vossa entrada no limbo dos justos e ao fim nos céus. Suplico-vos por vosso gozo e vossa glória, quando contemplastes a ressurreição do vosso Jesus, sua subida e entrada nos céus, seu trono de rei imortal dos séculos. Demando-vos por vosso inefável júbilo, quando vistes sair do sepulcro a vossa santíssima esposa ressuscitada e ser assunta ao céu pelos anjos, coroada pelo eterno e entronizada no sóleo junto ao vosso, peço-vos e rogo-vos confiantemente pelos vossos trabalhos, penas e sacrifícios na terra e por vossos triunfos, glórias e feliz bem-aventurança nos céus, com vosso Filho Jesus e vossa esposa Santa Maria. Nós vos rogamos e esperamos confiantes. Ó meu bom patriarca São José, eu, inspirado nos ensinamentos da Santa Igreja, de seus doutores e teólogos, e no sentido universal do povo cristão, sinto em mim uma força misteriosa que me alenta e obriga a pedir-vos e suplicar-vos e a esperar que me obtenhais de Deus a grande e extraordinária graça que vou pôr diante da vossa imagem e do vosso trono de bondade e poder nos céus. Faça seu pedido. Faça seu pedido. Faça seu pedido. Obtende-me também para os meus e para os que pediram que rogue por eles, tudo quanto desejam e lhes é conveniente. Rogai por nós, ó glorioso patriarca São José, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Ó Deus, que em vossa inefável providência escolheste São José para esposo de Maria, mãe do vosso Filho, fazei que, venerando-o na terra como protetor, mereçamos tê-lo como intercessor nos céus. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Terminamos o décimo oitavo dia da nossa trintena. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.